As famílias se abraçando, eu fico até arrepiado de lembrar, isso não tem preço. Isso com certeza é um combustível que te preenche pra você realmente fazer o que tem que ser feito e levar essa oportunidade pra milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A única certeza que eu tenho com esse negócio é que a gente realmente tá conquistando mais e mais corações, mais e mais líderes de sucesso a encontrarem o seu futuro. Sabe por quê? Porque nós somos o futuro! Valeu! O que realmente importa pra mim é levar a missão Rinodê pra onde quer que eu vá, como nessa incrível viagem de imperiais diamantes aqui na Europa. Por isso, dá uma olhada só como é que foi. Mãe é fidele, é-t-elle fidèle? A França é bela, é bela. Mais ela me regarde de haut como la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se met. Combien d'arrivés de bonheur? Je savais! Je suis français. Il ne vale pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je veux l'ambiancer. Je suis français. Ils ne valent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts, moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père. Ils le savent, c'est dommage. Joli, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me... Conta comigo, eu acredito em você. Acredito no teu time. Je suis français. Il ne vale pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Il ne vale pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. 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 Je suis français. Je suis français. Il ne vale pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Je suis un être humain comme toi. Je suis un être humain comme toi. Agora, o passeio no deserto, dá só uma olhada. 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 O passeio no deserto. O passeio no deserto, dá só uma olhada. O passeio no deserto, dá só uma olhada. Só fica o nosso agradecimento, a nossa gratidão por todo o trabalho, todo o empenho, toda a energia colocada para chegar nessa grande qualificação. E com certeza a gente já fica com gostinho de quero mais. Fica a nossa gratidão, fica a nossa gratidão, mas mais que isso, fica o nosso convite, né Sandro? É isso aí pessoal, a viagem realmente foi incrível, parabéns você Imperial Elite que esteve aqui com a gente. Essa aqui já está ficando na história, o que importa agora é a próxima, o que importa agora é a sua viagem de Imperial Elite. Por isso, contem com a gente, espero que vocês tenham se divertido com essas poucas imagens, porque aqui a gente se divertiu muito. Sucesso a todos e te espero na próxima. Rino D, aqui é o meu lugar, valeu! Rino D, aqui é o meu lugar, valeu! Rino D, aqui é o meu lugar, valeu! Pega esse vídeo, pega essas imagens dessa viagem, coloca isso no quadro dos seus sonhos e comece a olhar todos os dias. O legal é que aqui você esquece o preço, né? O legal é que aqui é o que a gente estava comentando, as pessoas que falaram não, não estavam com a gente lá no Jet Ski hoje. Nesse negócio, se você não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, sabe o que você tem avante, cara? O paraíso! Parecia impossível ir para esse paraíso hoje, a gente está jogando tênis nas quadras dos lugares mais lindos do mundo, incrível! Se você está começando, vale muito a pena! Está sendo cada dia especial, dia maravilhoso! E a gente poder estar num lugar como esse, num paraíso na terra! Aquele mar lindo, maravilhoso, a gente parece que ainda está dentro de um sonho. Você tem que viver isso, você tem que trabalhar muito forte para viver essa experiência. Cara, eu sempre trabalhei desde o começo do meu negócio, assim, falava para todo mundo, você tem que trabalhar sempre localmente, pensando globalmente. independente da sua idade, da sua classe social, do seu grau de instrução, da sua religião, da sua cor de pele, esse negócio é para você. Você acabou de ver um pouquinho da nossa viagem de Imperial to Start da Rinodela. Você viu pessoas comuns tendo uma vida fora do comum, sabe por quê? Que somos pessoas comuns, com atitudes fora do comum. Nós tomamos a decisão pelo nosso sucesso, por isso que a gente está aqui. E o mais legal de tudo isso, você também pode. Por isso, toma a decisão. Faça o que tiver que ser feito, pelo tempo necessário. Porque o final disso tudo, vai te trazer aqui no Taiti. Sandro Rodrigues, diretamente no Taiti, dizendo para você, Rinodê, aqui é o meu lugar. E no Taiti, 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 aqui é o meu lugar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jeitos simples, pazes fortes, muita coragem e um grande sonho. Transformar vidas. A essência do Grupo Rinodê sempre foi essa. Com valores sólidos, crença inabalável, amor pela família e pioneirismo, superamos desafios, vencemos momentos de turbulência e evoluímos ao lado das pessoas que ajudaram a construir a locomotiva do setor no Brasil. Trinta anos depois, nos orgulhamos em dizer, somos a maior empresa do segmento no país. Temos uma estrutura vencedora, uma fábrica com mais de 12 mil metros quadrados, produtos premiados, mais de 450 franquias e as maiores premiações do mercado. Nossa locomotiva criou asas e se tornou um avião supersônico. Nossas conquistas ultrapassaram barreiras e espalhamos nossos valores e sonhos na América Latina. Tudo isso graças às nossas raízes fortes e nossa base sólida. Entramos agora em uma nova era. E você é protagonista. O Grupo Rinodê evoluiu e continua com a mesma essência. Com tecnologia e pioneirismo, vamos nos conectar ao futuro. Juntos, construiremos a maior e melhor empresa do segmento do mundo. Mas sem nunca perder as raízes brasileiras. Prepare-se. A Rinodê 4.0 chegou. Grupo Rinodê. Nós somos o futuro. Inscreva-se. Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos Hoje vamos estar aqui todos entre irmãos de vários países de Latinoamérica Vamos ter aqui pessoas de Brasil, vamos ter aqui pessoas de internacional E antes de invitarmos a nossa invitada especial, a nossa estrela de dia Que nos vai ensinar muitas coisas maravilhosas Vou pedir permissão aos meus amigos brasileiros Que eu sei que vocês vão compreender essa primeira parte que eu vou estar falando em espanhol Para a gente dar as aberturas da nossa mentoria de hoje O treinamento vai ser feito em português pelo nosso imperial Elite Tisnoda E vamos ter também a tradução para os nossos irmãos Com dois grandes amigos que vão estar aqui traduzindo O Ronald e a Patrícia que vão estar aqui dando o nosso suporte para o nosso imperial Então vou falar no portuñol, nossos amigos aí do Brasil Sei que vocês vão entender que está todo mundo internacional já aqui Para a gente dar as boas-vindas aí para os nossos amigos Então, a todos vocês que estão aí conectados com nós Necessitamos conhecer de onde são cada um de vocês Que estão conectados em esta conferência no dia de hoje Antes que nada, felicidades a todos vocês, meus amigos Porque para estar conectados em esta conferência exclusiva no dia de hoje Todos tiveram que fazer algo a mais Algo a mais do que sua obrigação E de isso é feito a vida de um empreendedor Certo? Assim que felicidades a cada um de vocês que estão aqui conectados Tanto de Brasil como de outros países Porque vocês se dispusiram a fazer muito mais do que estavam por fazer Certo? Muito mais do que deveríamos fazer E isso por quê? Porque todo o tempo dentro deste negócio Nós estamos aprendendo coisas novas E o que vamos aprender no dia de hoje É algo muito precioso Muito precioso Que se eu fosse você Seguramente estaria aí Com seu quaderno em la mão Com seu lapicero em la mão Brasil, com seu caderno e com sua caneta na mão Certo? E necessitamos que vocês escrevam em chat para nós Por favor, aí do YouTube Escrevam em chat seu nome De qual país você está falando Certo? Para que nós podamos saber Com quem estamos falando Com qual de a gente do equipe Também vamos a trabalhar Porque nós estamos trabalhando Só com quem está disposto A estar conectado Um domingo em la tarde Para aprender De um samurai De um samurai Que nos vai ensinar Hoje Técnicas milenares Técnicas exclusivas Que há mais de 20 anos Eduardo Tsunoda Vem ensinando Mais e mais pessoas A ser expertos Em cierres de vendas E quando estamos falando De cierres de vendas Não estamos falando Somente de um produto De um perfume Estamos falando De vender Nosso negócio De vender Uma ideia Que muitas das vezes Nos torna mais difícil Compreender Como vender Uma ideia Porque estamos acostumbrados A vender coisas Mas não estamos Muitas vezes Acostumbrados A vender sonhos E é exatamente isso Que vamos aprender No dia de hoje Então, assim que Vou ativar o micrófono Aqui De nosso invitado especial E de Ronald Schock Sejam bem-vindos, amigos Estão com os micrófonos abertos Puedem falar Boa tarde A todos vocês Do Brasil Da América Latina Da América Central Muito obrigado, Taline Pelo convite Que você está fazendo Para nós todos aqui Para esta tarde Boa tarde Para todos vocês Da América Latina E todos os invitados Que estão em esta sala Hoje É um prazer Estar com vocês Muito obrigado, Ronald Conto com a sua tradução Muito obrigado, Donald Conto com a sua tradução Vou me esforçar aqui Para poder falar O mínimo possível Para que você possa Acompanhar na tradução Eu sei que não é fácil Me vou esforçar Por reduzir E fazer mais fácil O que é a tradução Então, pessoal Hoje Eu quero compartilhar Com vocês Um pouco da minha experiência E nesta tarde É um prazer Muito grande Estar com todos vocês Buenas tardes É um prazer Estar com vocês Vamos a compartilhar Muito Vamos a continuar Obviamente Eu não vou hoje Contar minha história Mas eu queria rapidamente Fazer um breve testemunho Obviamente Hoje não vou contar Minha história Mas eu vou contar Uma parte do meu testemunho Exatamente agora No mês de agosto Dia 12 Vou completar Oito anos de cadastro Exatamente Hoje Dois de agosto Vou completar Já oito anos de cadastro De registro Verdade Eu comecei a desenvolver Um negócio Renaudé Em janeiro De 2013 É verdade Eu comecei A desenvolver O negócio Em janeiro De 2009 É uma longa história Como muitas de vocês É uma longa história Como muitos de vocês A foto que você está vendo É minha esposa Sueli Tsunoda Mas no início Ela foi contra Ela queria Que arrumasse O emprego E não fizesse Mais Renaudé Afinal de contas Eu tinha uma dívida De 250 mil reais Eu estava falido De uma empresa Lá em Brasília Então a minha esposa Não queria Que eu ficasse Vendendo perfumes Ela queria Que arrumasse O emprego Mas eu sou um sonhador E o sonhador Não desiste nunca Mas eu sou um sonhador E o sonhador Não desiste nunca Sempre optei Pelo empreendedorismo Pelo negócio próprio Sempre quis ser dono Do meu negócio Amanhã Amanhã completo 50 anos Minha esposa Diz que eu não completo 50 anos Ela diz Que eu completo Medio ciclo De vida É verdade Com isso Eu me considero Um pouco mais jovem Não é verdade? Por isso Eu me considero Mais jovem É verdade Então vamos lá Eu quero conversar Com vocês hoje De algo Que realmente É um tema Que me encanta Vamos começar A mim me encanta Um dos temas Que vamos tratar Hoje E é algo Que me gusta Vamos falar De ventas E vamos falar De cierre de negócios Mas a pergunta Que muitas pessoas fazem É como é que eu vou Vender negócio Como é que eu vou vender Produto Se eu não Sou um vendedor Mas a pergunta Que muitos Se fazem É como vou vender Como vou fazer Cierre de negócios Se não sou um vendedor E é sobre isso Que eu quero conversar Um pouquinho Com você Antes de começar De falar De técnicas Mas é isso Que eu quero Hablar com vocês Antes de conversar De técnicas de ventas Venda significa Uma relação É uma troca De uma ideia De um negócio De uma propriedade De uma pessoa Para outra Pagando por um preço Justo Justo Ventas É um intercâmbio É um cambio De produtos Por um preço justo Isso é vendas Isso é vendas Parece simples Parece simples Falar assim Ah é só isso Então eu também Sou um vendedor Mas por que Que muitas vezes As pessoas Não gostam De ser Rotuladas De vendedores Mas muitas vezes Vendedores Mas você vai ouvir Muitos pais Falando assim Esse filho aqui Vai ser médico Vai ser engenheiro Vai ser advogado Mas vai haver Usted Muitos padres Que digam Este vai ser Um engenheiro Este vai ser Um abogado E este vai ser Um profissional Porque a maioria Da educação Ela não nos prepara Para sermos Empreendedores Visionários Homens de negócios Mas a maioria Del sistema educativo Não nos prepara Para ser Empreendedores Doeiros de negócios Preparam Para termos Uma profissão Depois procurar Um emprego E aí dizer Que vai ter sucesso Mas nos preparam Para ser Empleados De negócios E nos preparam Também para Depois dizer Que somos Exitosos Eu conheço Muitos médicos Bem sucedidos Eu conozco Muitos médicos Que são Muito exitosos Muitos advogados Engenheiros Bem sucedidos Muitos abogados Engenheiros Que são Muito exitosos Mas eu conheço Também pessoas Que estão Desempregadas Que não têm Sucesso Estão com dificuldade Inclusive Financeiras Mas conozco Muitos profissionais Que estão desempleados E com dificuldades Financeiras Então é sobre isso Eu quero falar com vocês Muitas pessoas Eu vou falar com vocês Muitas pessoas O vendedor Jack É aquele vendedor Que já que não deu certo Para ser médico Já que não deu certo Para ser dentista Advogado Engenheiro Eu acabei como vendedor Vamos falar Daquela Daquela Persona Llamada Jack Já que não pude ser Engenheiro Não pude ser Abogado Já que não pude ser Médico Vou ser Vendedor Muitas pessoas Caem no mundo Das vendas De paracaídas Muitas pessoas Caem no mundo De las ventas Em paracaídas Porque não teve oportunidade Porque perdeu o emprego Porque na pandemia A empresa fechou Agora surgiu a oportunidade Para ser vendedor Porque muitas pessoas Perdieron o emprego Não sabem o que fazer E por a pandemia Muitos estão buscando Algo que fazer E buscam ser vendedor E muitas pessoas Até você que está aqui Nesta live Por exemplo Já deve ter recebido Um vendedor Na porta da sua casa E muitas pessoas Já como você Que está aqui Em vivo Em live Has recebido Seguramente Em sua porta A um vendedor Um vendedor De funerária Um vendedor De panelas Um vendedor De seguro Um vendedor De consórcio Não é verdade? Um vendedor De ollas Um vendedor De ataúds Um vendedor De muitos outros produtos Não é certo? E aí você pensa assim Coitado desse homem Não deu certo Para ter profissão Acabou como vendedor Coitado dele E você Pobrecito dele Seguramente Não teve êxito Em sua profissão Não estudou E somente Tuvo que ser vendedor E o pior Não é isso Às vezes Você foi O vendedor Já aqui E o pior É que você Pode repetir Eduardo Se cortou A internet De repente Você deve ter tido Uma experiência Muito triste Muito traumática Porque você foi Enganado Por um vendedor Já aqui De repente Você teve Uma experiência Tensível Ou foi enganhado Por um vendedor Já aqui De repente Você comprou Alguma coisa Sem necessidade Você acabou Sendo enganado Por um vendedor Que passou Uma conversa Para você E você caiu Na conversa dele De repente Você comprou Algo Que não queria Mas foi Engatuzado E foi Lavado O cérebro Para poder Comprar Esse produto Que você Não precisava Do vendedor Já aqui Será que você Se considera Um vendedor Já aqui Será que você Se considera Um vendedor Já aqui Caiu aqui No grupo Rinodê Para vender Perfume Porque não tinha Outra alternativa Você caiu Aqui Em Rinodê Porque não sabia O que fazer E não tinha Outra alternativa Você está tendo Postura De um vendedor Já aqui Também Você está tendo Uma postura De um vendedor Já aqui Também Vou te falar Uma coisa Sobre vendas Muito sério Vendas É o único canal Que existe no mundo Que tira Qualquer pessoa De qualquer situação De uma pior Para uma melhor Num curto espaço De tempo Vendas É um canal Que te vai levar De um estado A outro estado Em um curto tempo Tendo produtos De qualidade Uma boa margem De lucro E muita vontade Para trabalhar Você pode mudar De vida Muito rápido Através da venda Tenendo um bom produto Um bom margem De ganância E tendo um bom Look Um bom final Com o marketing Todo mundo Todo mundo Gira em torno De las ventas Tudo envolve Vendas Todo mundo Gira em torno De las ventas Exemplo Essa imagem Aqui Tá ok? Exemplo Esta imagem Home office Vamos imaginar Um home office Você está agora No seu home office No seu escritório Se você prestar atenção Aqui nessa imagem Qual produto Aqui Foi fruto De vendas Se você prestar atenção O computador Foi vendas Se você prestar atenção O computador Foi produto De vendas O abajur Um dia Tomar a decisão De se casar Para poder ter um filho Se você é homem Se você é mulher Lembra do primeiro encontro Como que você se preparou Para o primeiro encontro Entre vocês dois? Se você é homem ou mulher Se se acuerda Quando vocês Tuvieron o primeiro encontro Entre vocês? Como que você se preparou? Como que você se maquiou? Como que você se perfumou? Homem Como que você arrumou Sua roupa Seu cabelo Sua barba Seu carro Como foi que você Se preparou Se acelerou Se maquiou Se é homem Como que você se afeitou Se perfumou E se alistou Para a reunião Isso é uma preparação De uma venda Isso é uma preparação De uma venda É verdade Só que você esqueceu Que para conquistar Sua namorada Para conquistar Sua esposa É a mesma coisa Quando você precisa Estar diante de um cliente Para se preparar Você se acuerda? Você não faz vendas Para coisas Você faz vendas Para pessoas Você tem que ter relacionamento Você não faz Relacionamento Para vendas Sino Faz contato Para as relações Para pessoas A melhor venda Acontece Primeiramente Quando você Tem uma boa Um bom relacionamento Com as pessoas A melhor venda Acontece Quando você Tinha O melhor Relacionamento Com as pessoas O melhor relacionamento Com as pessoas Agora Cuidado Que nós temos Que ter No grupo RinoD En tratando De vendas diretas E marketing De multinível Cuidado Quando você Fala Que não precisa Vender nada Que eu nunca Vendo nada Todos nós Vendemos Sim Todos nós Vendemos Sim Produtos Ideias Negócios Serviços Produtos Ideias Negócios E serviços Tudo isso É venda Todo isso É venda Todas as profissões Do mundo Todas as profissões Do mundo Necessitam Ter habilidades Em vendas Todas as profissões Do mundo Necessita Tener Habilidades Em las Ventas Principalmente Quando nós Nos tratamos Agora de marketing De redes De vendas diretas Então vou dar aqui Algumas dicas De ferramentas Do profissional De vendas Especialmente Los profissionais De marketing De ventas E de multinível Necessitamos Les voy a passar Todas as herramientas Que necesitas Para ser Um profissional Uma boa aparência Una buena aparência Preparaste Para uma boa Apresentação Para falar Com as pessoas Você tem que Ter uma boa aparência Preparaste Para tener Uma boa Apresentação Ud. necessita Aleglarse Para E ter Uma boa Presença Um sorriso Um sorriso Está sempre Sorridente Feliz Una sonrisa Você precisa Estar em posição Com uma boa Sorridente Em a apresentação Está sempre Apto A fazer Elogios Verdadeiros Elogios Sinceros Estar Sempre Apto Para fazer Um Elogio Sincero Elogio Verdadeiro Então Essas ferramentas De um profissional De vendas Elas são Fundamentais Para o que Nós chamamos De quebra-gelo Estas ferramentas São fundamentais Para nós O que chamamos El Zompe-gelo Quebrar o gelo É assim Você não pode chegar Com o seu prospecto E já falando De rinodê Falar de produto Não Primeiramente Entenda A importância Dessas três ferramentas Primeiro Você entenda O importante Que são Estas três ferramentas Isso aqui Representa 50% De sua venda Isso representa 50% De sua venda Saber Saber Principalmente Elogiar As pessoas Saber Principalmente Elogiar As pessoas Quando você Elogia Uma pessoa Enriquece O recebedor Sem empobrecer O doador Você No momento Que faz Um elogio Enriquece O recebidor Sem empobrecer Ao que dá Então Outra coisa Importante De um profissional De vendas Ele tem que estar Sempre preparado O importante Também Em as vendas É necessário Estar preparado Ferramentas Básicas Que você Demonstra Competência E profissionalismo Para seus clientes Você tem que estar Sempre com a sua pasta Organizada E arrumada Com pelo menos Duas canetas Um catálogo Talão de pedido Cartão de visita Folha de registro Você tem que estar Preparado E ter seu Folder Com seus Dos bolígrafos Su talão De facturas Su hoja De sieze E seus E seus Materiales Que lhe vão A ajudar A fazer Um Perfeito Sieze Isso Demonstra Organização Isso Demonstra Organização Não se Pode Na hora Do fechamento Cadê Uma folha Se você tem Uma caneta Saiba Que é nessa Hora Que uma caneta Vai falhar Se você Solamente Tiene Um Bolígrafo Ou Uma Pluma Pode ser Que nesse Momento Essa Pluma Não Funcione Você tem Que ter O hábito De carregar Caneta E folha De registro Porque é nessa Hora Que você Pede A confirmação Assine Aqui Por favor Seu pedido Seu cadastro Você Tiene Que Tener Si ou Si Um Bolígrafo Tiene Que Tener Soja De Si Se Porque En Si Se Tiene Que Utilizar Estos Materiales Uma Coisa Que a Pessoa Fala Uma Cosa É Que Que La Persona Habla A Outra Que Ela Assina E La Outra É Donde Ela Firma Isso É Muito Importante Isso 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 É Muito Demonstração No Minimo O Que Você Pegou No Seu Combo Ou Para Você Vender Ou Para Você Usar Na Sua Casa Lo Minimo Lo Que Usted Tiene En El Momento Que Se Dio Su Combo Para Usar En Su Casa O Para Usar En Las Ventas É Muito Importante Porque As Pessoas Elas Têm Três Canais De Comunicação Para Você Fechar Uma Venda É Muito Importante Saber Que Nós Temos Tres Canais Para Poder Cesar As Ventas Muitas Pessoas São Visuais Eles Gostam De Ver Muitas Pessoas São Visuales E Les Gusta De Ver Muitas Pessoas São Auditivas Elas Prestam Muita Atenção No Que Você Fala Mas Muitas Pessoas Elas Usam Um Canal Chamado Sinestésico Elas Gostam De Tocar Pegar Sentir Também Hay Personas Que Son Kinestésicas E Les Gustam Tocar Sentir Então Se Você Usa Esses Três Canais Você Tem Grandes Possibilidades De Potencializar Um Fechamento De Uma Venda E Lo Que U Se Conoce Estos Três Canales Vai Tener Muitas Possibilidades E Potencial Para Poder Cerrar Essa Venda Quando Eu Trabalhava Na Venda Na Rua Quando Estava Endividado Quando Eu Estava Trabajando Na Calle E Estava Endeudado Eu Tinha Que Fazer Todo Esse Trabalho Que Estou Ensinando Para Vocês Eu Tinha Que Estar De Uma Forma Muito Profissional Fazer Um Trabalho De Vendas Quando Eu Inicie Este Eu Tinha Que Ter Domínio No Assunto Que Eu Gostaria De Propor Para Meus Clientes Mas Uma Coisa Que Eu Gostava Muito Muito Mais Do Que Vender Era De Atrair As Pessoas Mas Uma Cosa Que Eu Gostava Muito Que Me Gostava Mais Que Vender Era Atraer As Personas Atrair As Pessoas Para Uma Oportunidade Que Pudesse Também Vender Como Estava Vendendo Atraer A As Personas A Uma Oportunidade E Hacer Que Ellas Vendan Como Eu Estava Vendendo Então O Carro Que Eu Usava Na Época Que Foi Financiado No Nome Do Meu Irmão E Yo Con O Coche Que Estava Trabajando En Esse Tiempo Que Era Financiado Con Nome De Mi Hermano Era Todo Adesivado Da Empresa Que Me Estava Ayudando A Salir De La Miséria Eu Tinha Que Ter Orgulho Da Empresa Que Estava Trabalhando Eu Tinha Que Ter No Sangue Aqui Rino Ode Porque Essa Empresa Estava Mudando Minha Vida Eu Tinha A Convicção Eu Tinha Que Tinha Tinha Que Que Tinha 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 Marca La Sangre Con Essa Marca Que Me Estava Ayudando A Salir De 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 Situación Então Todas As Vezes Que Parava Num Posto Abastecer Todas As Que Parava Algum Lugar Numa Feira Eu Panfletava Eu Falava Olha Só Isso Que Oportunidade Para Você Ganhar Dinheiro Com Vendas Vem Falar Comigo Tá Aqui Meu Número Telefone Eu Quando Empezava A Ir A Lugar De Gasolina E Lugar Donde Havia Gente Empezava A Panfletear E Partir Estos Volantes E Hablar De La Oportunidade De Ginodé Eu Tinha Que Tinha Que Tinha 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 Que Tinha 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 Que Tinha Que Tinha Tinha Que Que Tinha Tinha Porque no momento de acessar uma venda Tinha que deixar este catálogo Para que eles pudessem ver E dizer-lhes que iam regresar ao dia seguinte E fazer mais cierres de venda Eu tinha que ter também Um material de apresentação Para falar do negócio Rinodé Eu tinha que ter na mão Facilmente para apresentar o plano Da Rinodé, porque às vezes as pessoas falavam assim Como é que é o plano de carreira do grupo Rinodé Aí você não tem a pasta Você não sabe falar do negócio Também tinha que ter um material de apresentação de negócio Porque no momento em que a pessoa queria saber do negócio E eu não tinha nada Era muito difícil Mas com um material de apresentação de negócio Te faz as coisas mais fáceis Eu sei que você tem computador Datashow Você tem WhatsApp Eu sei que você tem Datashow Computador, tem WhatsApp Mas nada substitui o olho no olho Mas nada substitui A vista do olho no olho É importante você ter todo o seu material Porque você não sabe Quem pode aparecer na sua frente É muito importante ter todo este material Porque não sabes com quem te vai encontrar De repente pode ser o próximo diamante Ou imperial que você está procurando De repente pode ser o próximo diamante Que você está buscando Então deixa eu falar um pouquinho Sobre o passo a passo de uma venda na Rinodé Então deixa eu falar de passo a passo Como são as vendas na Rinodé A venda tem um processo O primeiro passo é a atenção Que eu já falei para você De aparência, sorriso e elogio O processo é da seguinte maneira O primeiro, como havíamos falado Empezamos com os três pontos Que anteriormente se tocou O segundo passo é o interesse Quando você consegue fazer Aquele quebra-gelo Dar um rapor Você consegue entrar em sintonia com essa pessoa? Quando começamos Já temos o interesse da pessoa E temos esse apoio E abrimos o interesse em ela Ele vai querer saber Do que se trata Qual produto Qual negócio Ela vai querer saber De que se trata o negócio Qual é o produto E vai querer saber mais do negócio Daí é importante Você ter produto na mão Para apresentar o perfume para ele Os cosméticos para ele O catálogo para ele Daí você tem que ter em mão Os produtos Tem que ter o catálogo E tem que ter o material Para mostrar a pessoa E tudo isso significa dizer Que se você chegou até aqui É porque o cliente já te deu Um sinal de compra Se você chegou até aqui É porque o cliente já te deu Uma sinal de compra O seu prospect já demonstrou Interesse em saber mais Eu quero entender melhor O seu prospect já te deu A sinal de que quer saber mais Te deu a oportunidade De que lhe mostres Todo o negócio A venda nada mais é Do que o comportamento Psicológico do cliente Entender o comportamento Psicológico Então você precisa entender Que olha só o passo a passo Ele está interessado Ele pegou o produto Ele cheirou Ele deu sinal de compra Nossa, que legal Gostei Isso é praticamente Só está faltando A ação do fechamento É aqui que a maioria das pessoas É aqui que a maioria das pessoas Não entende o processo de uma venda Aqui a maioria da gente Não entende o processo de venda A venda não encerra Quando você termina a apresentação A venda não termina Quando você termina a apresentação A venda se conclui Quando o cliente faz o pagamento A venda conclui Quando o cliente faz o pagamento Ou o pago É quando o cliente paga o combo Quando o cliente paga o combo É quando o cliente fala assim Eu quero ser construtor desse negócio Então vai aqui algumas dicas Algumas técnicas Para você a partir de agora entender Aqui te dou alguns tips Para que você possa entender muito melhor Que todo o processo de uma venda Requer negociação Que todo o processo de venda Requer negociação Então por exemplo Quando você vai falar Do preço do combo O preço do produto Existe uma técnica Chamada escova Você tem que entender Que há um processo Um processo Quando você vai começar A falar do preço do combo O preço dos produtos Que se chama O método escova Escasez Contraste E vantagem São pontos fundamentais Toda vez que você dá O preço de um produto Ou o preço de um combo É muito importante Que você sepa isso Quando dá o preço do produto Ou o preço do combo Isso obviamente O grupo Inaudé Faz muito bem Quando ela fala assim Até o dia 10 Você ganha produtos Até o dia 31 O combo é parcelado Em oito vezes Isto é o que você está vendo Em Ginaudé Até o dia 10 Você tem essas promociones Em os preços dos produtos Até o dia 10 Você tem Um parcelamento De oito cotas Isso é importante Você mostrar Que há um contraste Porque Normalmente o combo É parcelado em cinco Mas você pode Comprar por oito Normalmente não se tem promoção Mas você compra Até o dia 10 Vai ganhar esse Então isso chama Escasez E contraste Você tem que entender Que o contraste Significa isso Que até o dia 10 Antes Solamente até o cinco Mas até o dia 10 Você vai ter Oito cotas Para poder fazer o pago Se você adquire Antes do dia 10 E isso é o que acontece Se fala de contraste E a lei da escasez Esta técnica Escova Porque além de você Comprar oito parcelas Isso aqui Na minha época Eu não tive Você tem que estar atento E saber como manejar Este método Porque assim Por exemplo Dizer que você Tinha somente Até o dia 10 E poder adquirir o combo Debaixo da manga Do vendedor Outra técnica Muito importante Agora Chama-se Soco de café Esta é outra técnica Que chamamos Jugo de café Soco de café Significa o seguinte Toda vez que você Ouve uma objeção Do seu prospecto Está muito caro Não tem dinheiro Não tem cartão Você precisa aplicar Essa técnica Soco de café Primeiro sorria Concorde com ele Póngase de acordo Com ele Agora você vai usar Um desvio Do assunto Agora vamos utilizar Um desvio No assunto E aí você volta A canalizar Para o fechamento Agora você Vuelve a canalizar Para o cierre Vou dar um exemplo Assim Vou dar um exemplo Agora Assim Ah, eu não tenho dinheiro Ah, eu não tenho dinheiro Sorria É verdade É verdade Quando eu entrei Nesse negócio Eu também não tinha dinheiro Eu tinha até dívidas Eu também Quando entrei no negócio Não tinha dinheiro Igual tinha muitas deudas Mas eu fiquei pensando Se eu continuasse Daquele jeito O que ia acontecer Com a minha vida? Aí eu pensei Analisar Comecei a analisar E eu analisei Comecei a analisar E percebi Que o meu problema Não era dinheiro E me dei de conta Que o problema Não era o dinheiro Era só Uma oportunidade Para ganhar dinheiro Que estava faltando Era que Buscava Uma oportunidade Para ganhar dinheiro E essa oportunidade Estava na porta É isso que você precisa entender Toda vez que alguém Diz uma objeção Soco de café Cada vez que você É isso que precisa entender Cada vez que você Tinha uma objeção Aí tem o soco de café Agora vou passar para vocês As técnicas Poderosíssimas De fechamento Agora eu vou passar Técnicas Poderosíssimas Del CIE Agora você precisa entender O nosso comportamento Conceitualmente Sobre fechamento De uma venda Agora você tem que entender O condicionamento De como fazemos Um CIE De ventas Fechamento É um processo De ajudar as pessoas A tomarem decisões Serão boas Para elas mesmas Não é pra mim Não é pra mim Quando você Aplica as técnicas De fechamento De um combo É você Com um pensamento Que está ajudando Ela A mudar de vida Quando você Está fazendo o CIE Ou vende um combo Está ajudando De verdade A ela Quando você Fechou seu combo Você se sentiu Feliz Quando você Comprou seu combo Se sentiu feliz A pessoa Que te vendeu O combo Foi o Vendedor Jack A pessoa Que te vendeu O combo Foi um vendedor Pésimo Será que foi Aquele vendedor Que te enganou Será que foi Aquele vendedor Que te enganou Não Esse vendedor Foi aquela pessoa Por o que ele Foi insistidor Te insistiu Demasiado E foi Muito duro Contigo É esse sentimento Que você deve Agora Carregar Sempre Quando você Estiver Em um Fechamento De uma venda Esse é o sentimento Que você Tiene que cargar Mas cuidado Para não Confundir Técnica De fechamento Para ajudar As pessoas Com a técnica De fechamento Para se beneficiar Como mercenário Tenha muito cuidado Com isso Este método Te vai ajudar A poder A ser César E ajudar As pessoas E não confunda Com Ajudar A ti mesmo Isso é mercenário As pessoas percebem Que você quer Apenas fechar Algo Para se beneficiar E não para ajudar As pessoas Como que você Está agindo Como um profissional De vendas Ou como um mercenário Como estás Acionando Como um mercenário Ou como um técnico Em vendas Como um profissional Como é que as pessoas Estão te vendo Na hora que você Está no fechamento Ele te vê Como uma pessoa Que quer te ajudar Quer ajudar realmente Ou te vê Apenas como uma pessoa Que quer se beneficiar Com o combo Que ela está fechando Isso é muito importante Você refletir Se você não está Obtendo êxito Nos fechamentos Isso é o que você Tinha que reflexionar E é por isso Que você tem que Darse de conta Por que não está Tenendo êxito Por isso que Mais uma vez É importante Entendermos É o processo De ajudar as pessoas Tomarem decisões Que serão boas Para elas mesmas Por isso É necessário Que podamos entender Que CIE É o processo De ajudar as pessoas A tomar uma decisão Que serão boas Para elas mesmas Vou te mostrar Dez técnicas Te voy a mostrar Dez técnicas Não são infalíveis Tá Não são infalíveis Já Mas vão te ajudar A minimizar O índice De erro De fechamento Mas te vão ajudar A minimizar O índice De cese De negocio De cese De negócios Você já deve Estar aplicando Essas técnicas Você talvez Estar já Utilizando Estas técnicas Mas talvez Você ainda Nunca tinha visto De uma forma Mais conceitual Talvez Você não Visto isto De uma forma Mais conceitual Mas isso aqui Eu vou aprender Hoje tudo Mas hoje Vamos aprender Talvez não É tudo Não Você não vai Conseguir aprender Isso aqui Tudo de uma vez Só Você precisa Estudar hoje Rever amanhã Colocar em prática E pouco a pouco A médio e longo prazo Você vai Compreendendo Todo o processo Hoje não vai aprender Tudo Hoje vai aprender Mañana vai estudiar E passado a mañana Você o tem que Pôner em prática E pouco a pouco Você vai ser experto Em manejar este método Você vai usar Uma técnica Que você mais Identifica Mais se Se acostuma A fazer Você vai utilizar Uma técnica Que se sienta Com a que se sienta Mais cómoda E se acostumbre A você mesmo De repente Você pode usar Todas as técnicas Ao mesmo tempo Com muita habilidade Com muita naturalidade De repente Você pode utilizar Todas as técnicas Com muita naturalidade E muita rapidez Ou talvez Você nem use Nem duas técnicas Num fechamento E talvez Você não utilize Nisiquera Duas Em momento Del cierre Mas entenda Que agora Eu vou preparar Você Para um cliente Mais difícil Mas agora Te voy a enseñar Como lidiar Com uma persona Com um cliente É muito difícil Aí sim Eu vou usar Todas essas técnicas Possíveis Aí sim Eu vou utilizar Todas as técnicas Possíveis Então entenda Que você vai ter Clientes fáceis Facíssimos De você fechar Você entenda Então que você Vai ter clientes Facilíssimos De cesar Mas você vai ter Clientes muito Difícil de fechar Pero também Você vai ter clientes Que são muito duros E muito difíceis De cesar E talvez Você nem consiga Fechar usando Essas técnicas Talvez Você nem consiga Utilizar Essas técnicas Então vamos lá Então vamos Você fez Uma brilhante Apresentação Fez todo o processo Do AIDA O cliente gostou Está apaixonado Encantado Já você Mostrou Toda a apresentação De negócio Mostrou O método AIDA Você apresentou E mostrou Todos os produtos Pronto Agora é só Solicitar O fechamento Listo Solamente Solicitar Posso te cadastrar Você vai querer Que eu te entregue Amanhã Porque aqui Eu já tenho A folha O formulário Pedido Porque aqui Já tenho O formulário De pedido O cadastro Vai ficar No seu nome Ou na sua esposa O registro Vai ficar Em seu nome Ou no nome De sua esposa Então nós já Falamos de Três técnicas Então nós já Falamos Três técnicas Mas isso Parece muito Simples Isso Parece Muito fácil Muito difícil Eu não tenho Muita coragem De perguntar Muito direto Para perguntar A pessoa Se quer Ou não É por isso Que eu Recomendo Então para as pessoas Que não são Tão agressivas Por isso Por isso Eu recomendo As pessoas Que não são Tão agressivas Use o formulário Pedido Use o formulário De pedido Aqui onde o senhor Mora É rua Ou avenida Aqui é onde o senhor Vive É a calle Ou é a avenida Qual bairro Que base Su identidade Su número De identificação Perceba que o cliente Está observando E ele pergunta O que você está fazendo De se de conta Que seu cliente Está observando E que te pergunte O que você está fazendo Você vai responder Para o seu cliente E você vai responder Para o seu cliente Você gostou do produto Você gostou do produto Sim, eu gostei Sim, eu gostei Então estou preenchendo O seu pedido Então eu estou Anotando o seu pedido Você gostou do combo top Você gostou Do combo top É, realmente É um combo melhor mesmo Sim, é o melhor combo Então estou preenchendo O seu pedido O seu cadastro Então eu estou Hacendo o seu pedido E seu registro Esta é uma forma Muito sutil De fazer um fechamento Esta é uma forma Muito sutil De fazer um CSE Outra forma sutil É Você está diante De um casal Apresentando o plano E outra forma sutil Também É quando você Estás delante De uma pareja Eles já deram Sinal de compra Estão apaixonados Encantados Com a Rinodê Com os produtos Eles já deram Sinal de que Eles gostou O produto E de que Eles gostou O negócio De Rinodê Então se você gostou Do nosso negócio Eu preciso saber Se o cadastro Vai ficar no seu nome Ou da sua esposa Então se você gostou O negócio Necesito o registro De você Ou o de sua esposa E o casal Vai ficar assim Olhando um para o outro E vão perguntar o que E a pareja Se vai ficar assim Mirando De um ao outro E vai pensar O que vai fazer Aqui Vou fazer o seu cadastro E nós Dizemos Essa é uma forma Sutil É uma técnica Muito sutil De fazer o fechamento Essa é uma forma Muito sutil Para fazer o CIEZ Você vai pagar Com cartão Ou com dinheiro Você vai pagar Com tarjeta Ou com dinheiro Ao contador Agora é fechamento Agora é fechamento Agora é CIEZ É CIEZ Gente Não adianta mais Ficar falando De sonho De viagem Não, agora é fechamento Já não é para falar De sonhos E de viajes Agora é hora de cessar Essas três técnicas Iniciais Solicitar Formar de pedido Ou ou Essas técnicas Solicitar registros Llenar A hoja de registro E ou A outra Ou 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 Nada mais é Do que para verificar Se esse cliente Realmente tem alguma dúvida Ou não Ou Solamente é uma técnica Para saber Se a pessoa Querer fazer CIEZ Realmente As três primeiras técnicas Eu estou provocando O meu cliente Só para ter certeza De que ele realmente Está convicto De que ele quer Só Tudo isso É para saber Realmente Se é que O meu cliente Quere fazer CIEZ Porque depois Dessas três primeiras técnicas Ele vai lançar A primeira objeção Porque nessas primeiras técnicas Vou fazer Que meu cliente Lance sua primeira objeção A maioria A maioria É assim Eu sei Que você já sonhou Uma noite Assim Amanhã Eu vou mostrar O plano O cliente Vai olhar para mim E vai dizer Assim Eu sonhei Com a tua vinda Aqui em casa Eu até Separei O dinheiro Do seu combo Em dinheiro Está aqui Eu sei Que você sonhou Às vezes Em sair Ao dia Siguiente Ir A mostrar O plano E encontrar Um cliente Que está guardando Dinheiro Para você Eu estava Esperando Para você Para fazer Esta compra É lógico Que isso É muito difícil Acontecer É lógico Que isso É muito difícil Que passe Então O que você tem Que entender Que eles vão Falar Alguma coisa Tipo assim Mas eu tenho Que Sei lá Eu estou Com alguma dúvida O cliente Vai jogar Alguma dúvida Nessa hora Você tem que entender Que seu cliente Vai mandar Uma objeção Tipo assim Não sei Que é o que Vou fazer Vou perguntar E tem que estar Listo Para receber Essa objeção E a técnica Chave de braço É para você Justamente Responder A dúvida dele Com Uma pergunta Para ele Você tem que Darse de cuenta Que com esta Llave de braço E esta técnica Você vai Hacer Uma resposta Com uma pergunta A la objeção De seu cliente Então por exemplo O cliente fala assim É mas eu Não tenho Dinheiro Escuche Se seu cliente Habla assim Eu não tenho Dinheiro E você vai Responder para ele Com uma pergunta O problema Para você Começar Agora É só Dinheiro O problema Para você De começar Agora Só É dinheiro Não tem Mais nenhuma dúvida Não Tiene Más Dudas É só A falta Do dinheiro É só A falta De dinheiro Então se você Tem a certeza De que é Só falta Do dinheiro Você vai Entrar Com a técnica Soco de café É verdade Eu concordo Com você Quando eu comecei Nesse negócio Realmente eu não Tinha dinheiro Se você Tiene esta Resposta Você tem que Utilizar A técnica Soco de café E Dar Pôner Se de acordo Com seu cliente E dizer Não tem dinheiro Concorde com ele É verdade Eu também Comecei Sem dinheiro Porque eu entendi Que esse negócio Resolveria O problema Da falta Do dinheiro Então Essa é uma técnica Que a gente Fala de chave De braços Tá bom Sempre Responda A pergunta Como uma pergunta Esta é a técnica Que nos ajuda A poder Responder Então Vamos fazer o seguinte Se o seu problema Hoje é só A falta de dinheiro Vamos fazer Igual o Duque De Wellington Vamos Utilizar Outra técnica Que se chama Duque de Wellington Toda vez que Duque de Wellington Queria tomar Uma decisão Ele colocava Em um papel Dividia no meio E colocava O lado sim E o lado não Toda vez Que Duque de Wellington Queria tomar Uma decisão Saiava em uma Hoja E dividia em dois Uno sim E o outro não Aqui no lado sim Eu vou ajudar você A colocar Vários motivos Que vão fazer você Tomar a decisão De fazer RinoD Aqui eu te vou ajudar E vamos fazer Por que você Deberia tomar a decisão De fazer RinoD Então você vai entender Que aqui você vai ter lucro Você vai ter produto Você vai ter plano de carreira Você tem experiência Você tem suporte Treinamento Você coloca uma série De listas positivas Para fazer o negócio Junto com ele Nós vamos colocar Que você tem o produto Tinha um bom margem de lucro Tinha boas ganancias Vai ter capacitação Vai ter todos os benefícios Se você toma Ser RinoD Aí você pede para ele Anotar do outro lado Por que ele não faria O único motivo Que ele falou até agora Não tenho dinheiro E você tem que perguntar E você por que não faria Tinha que colocar aí Por que a falta de dinheiro Se é o único Que A única objeção Que ele apresentou Aí você vai pegar A folha E mostrar para ele assim Entre os positivos E os negativos Você concorda Que você tem Mais motivos positivos Para começar A fazer RinoD E você Lhe mostra A hoja Dizendo Você tem mais positivos Que negativos E tem maior razão Para ser RinoD Isso é muito importante Ele visualizar Que agora Ele tem mais motivos Para fazer Que a questão do dinheiro É só ajuste de cartão Pegar algum empréstimo A questão do dinheiro É mais uma questão Assim da pessoa Dizer Poxa Eu tenho muitas contas Para pagar Você Com a visualização Vai ajudar Que a pessoa Decida E vea Que tem mais benefícios Se toma Ser RinoD E o único Que lhe impede É o dinheiro E ele vai poder Hacer préstamos Vai poder Hacer Alguna Situação Para poder Obtener O dinheiro E fazer RinoD E agora Eu posso entrar Com uma história Intimidante Agora sim Pode entrar Com uma história Intimidante A história Intimidante É contar Uma história Verdadeira Para esse casal Uma história Que você Já conviveu Que você Já ouviu De alguém Do tipo assim Eu, por exemplo Eu posso contar Minha história Também Você vai contar Uma história Que você Escute Que você Ou também pode Contar Uma história Que você Viu Uma história Por exemplo Quando eu estava Com uma dívida O que eu queria De fato Um emprego Ou uma oportunidade Uma história De sua própria vida Uma história Na qual Você estava Buscando Ser independente Buscar O negócio E ser O seu próprio Jefe Poxa Escuta Só a história Do Tsunoda O Tsunoda Ele estava Falido Você acha Que ele Falido Arrumasse O emprego Ele conseguiria Pagar Todas as dívidas Dele Mira Le cuento Que Tsunoda Tenia Muchos problemas Estava Azuinado E estava Buscando Uma oportunidade Para pagar Esas deudas Que tenía Ele Se passaram Oito anos Já Imagina Se ele não Estivesse Na Rinodê O que Ele estaria Fazendo Agora Imagina Se já Passaram Ocho anos E ele Se não Havia Tomado A decisão De ser Rinodê Imagina Não Qual A maior dor Que Existe É Um pai Falar Para o seu filho É um pai Falando A seu filho Que não tem Dinheiro Para dar Uma boa escola Que não Tinha Dinheiro Para dar Uma Boa Educação Uma Boa Saúde Uma Boa Saúde Uma Boa Moradia Uma Boa Casa Para mim Você pode Falar Que não Tem Dinheiro Eu não Me Importa Quando Terminar Essa Reunião Eu vou Me Embora Não Tem Problema Minha Vida Vai Seguir Eu Vou Me Embora Acreditando Que Você Realmente Não Tem Dinheiro Para Comprar Seu Combo Mas O Que Me Doe Amanhã É Saber Que Você Está Falando Para Sua Família Que Você Jogou Por Terra A Maior Oportunidade Da Sua Vida Porque Você Alegou Que Não Tem Dinheiro Esta É Uma História Para Trabalhar O Emocional Dessa Pessoa Esta É Uma História Para Trabalhar O Emocional Dessa Persona Agora Vou Usar Uma Forma Muito Mais Agressiva Vai Doer Esta É Uma Técnica Muito Mais Agressiva Vai Doer Você Tem Seus Filhos Aqui Estou Vendo Seus Filhos Você Tiene Hijos Aqui Tus Hijos Estão Mirando Imagina Que Um De Seus Filhos Agora Sofre Um Acidente Cai Ali Na Cozinha E Tem Um Sangramento Aqui Na Testo Imagínese Que Aqui Su Hijo En Você Vai Fazer O Que Para Salvar Seu Filho Vai Falar Que Não Tem Dinheiro Para Llevar Para Hospital É Essa Justificativa Que Você Sempre Vai Dar Para Seus Filhos Para Su Família Ou Você Vai Dar Um Jeito De Salvar Seu Filho O Você Vai Buscar Alguna Forma Para Salvar A Su Hijo O Que Você Faria Que Haria Usted Pegaria Um Cartão Emprestado Agarraria O Cartão De Crédito De Outra Persona Venderia Alguma Coisa Aqui Na Tua Casa Que Não Tem Mais Utilidade Para Salvar Teu Filho Para Salvar A Tu Hijo Você Faria Isso E Por Que Você Não Faz Agora Para Construir Uma Nova História Para Su Família Para Que Isso Nunca Venga Acontecer Na Vida E Por Que Não Haces Eso Para Mudar La Vida E Que No Pase Eso No Futuro Essa é Uma Forma De História Intimidante Mas Tem Que Ser De Corazão Verdadeiro Mas Tiene Que Ser De Corazão Tiene Que Ser Verdadeiro Você De Falar Campeão Estou Aqui Do Teu Lado Conta Comigo Agora Se Você Não Me Quer Mais Aqui Eu Vou Me Embora Mas Se Usted Não Me Querer Mais Eu Me Vou Cumprir Minha Missão Com Outras Pessoas Que Querem Eu Vou Guardar Meu Material Todinho Aqui Na Minha Bolsa E Vou Me Embora Mas Antes De Que Da Sua Casa Eu Quero Que Você Me Diga Realmente Onde É Que Eu Estou Errando Porque Eu Sou Um Profissional De Vendas A Minha Missão É Te A Mudar De Vida Só Que Eu Não Estou Conseguindo Passar Para Você Que Você Precisa Dar Um Jeito De Arrumar Dinheiro Para Comprar Seu Combo Cara De Que Você Precisa Buscar Algum Modo De Buscar Esse Dinero E Comprar Su Combo Amigo Só Que Estou Falhando Aqui Nessa Noite Com Você Nessa Reunião Creo Que Estou Falhando Esta Noite Contigo Eu Eu Vou Saí Agora Com Uma Próxima Visita Uma Próxima Casa Me Voy Voy Para Outra Casera Para Outra Visita Mas Eu Não Quero Cometer O Mesmo Erro Que Estou Comitendo Aqui Na Tua Casa Mas Não Quero Cometer Outro Erro Que Estou Comitendo Nesta Tua Casa Fala Para Me Onde Estou Errando Dime Onde Estou Errando Ele Vai Pensar Ele Vai Pensar Não Não Calma 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 Não É Igual Assim Este É Processo De Eliminação Este É O Processo De Eliminação Então Fala Para Me Onde Estou Errando Então Dime Onde Estou Errando Ele Pode Ficar Pensando E Você Pode Ajudar Ele A Pensar Você Por Acaso Você Por Acaso Não Gostou Da Forma Como Apresentei O Catálogo Então Ele Ajudamos E Preguntamos Tal Vez Não Te Gosto Como Te Presente O Catálogo Ele Vai Dizer Não Eu gostei Do Catálogo A Mí Me Gostou O Catálogo É A Cor Do Catálogo É O Formato Da Empresa Que Ela Preparou Para Você Ou É O O É Catálogo Está Perfeito E Ele Vai Responder No O Catálogo Está Perfeito Está Todo Perfeito Por 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 Acaso Não Ficou Claro Com Relação A Preço Dos Combos Parcelamento Tal Vez Por Se Acaso Foi O Valor De Costos De Combos Ou Parcelamento Ou As Cuotas Não Está Tudo Claro Está Tudo Certo Eu Entendi Não Tudo Está Claro Tudo Está Muito Claro Eu Entendi Então Qual É a Sua Dúvida Qual Seu Medo Para Começar Qual Foi La Duda Qual É Tu Problem Para Começar É Só O Dinheiro Mesmo E Na Verdade A Maioria Das Pessoas Vão Dizer Assim É Porque Eu Não Decido Nada Agora Eu Preciso Pensar Eu Não Decido Nada Nel Momento Necesito Pensar E Aí O que Você Vai Responder E Aí É Onde Tu Vas Responder Ah Ótimo Então Era Só Para Pensar Então Obrigado Vamos Embora Super Então É Solamente Para Que Tu Penses Então Me Vou Não É Assim Não Não É Assim Então Você Vai Usar Técnica Vou Pensar Aqui Vamos Utilizar La Técnica Voy A Pensar Mais Uma Vez Que Bom Parabéns Você Quer Pensar Uma Vez Más Que Bueno Então Vas A Pensar Eu Pensei Que O Problema Era Com Comigo Eu Pensei Que O Problema Era Comigo Eu Tinha Falhado Alguma Coisa De Apresentação Se Você Não Gostou Da Minha Cara Do Meu Jeito Talvez Eu Pensé Que Me Havia Porque Una Dos Tres Quatro Cabezas Piensan Mejor Que Una Eu Tenho Certeza Que Se Você Vai Pensar E Vai Ter Dúvidas Você Vai Perguntar Para As Pessoas Que Entendem Do Assunto Na Verdade Eu Sei Que Você Vai Pensar E Se Está Com Mais Personas Você Vai Perguntar A Personas Que Sipan De Esto En Verdade Porque Se Você Tinha De Cabeza Você Pergunta Para Médico Engenheiro Ou Advogado Você Pergunta Para Médico Para Abogado Para Ingeniero Se Você Tinha Problema Na Casa Você Procura Médico Engenheiro Advogado E Se Tinha Problema Na Casa Pregunta A Quien Al Médico Al Ingeniero Ou Abogado Se Você Está Com Dúvidas Sobre Grupo Rinode Você Vai Perguntar Para Médico Engenheiro Ou Profissional De Vendas Diretas E Marketing Do Grupo Rinode Lógicamente Que Eu Estou Aqui Para Ajudar Você Esclarecer Todas As Dúvidas Lógicamente Que Estou Aqui Para Poder Esclarecer Todas As Dudas Vamos Pensar Juntos Ok Agora Vamos Para Objeção Final Ok Agora Vamos Empezar Com Objeção Final Realmente É Só Dinheiro Realmente Só É Dinheiro Eu Entendi O Plano Eu Entendi A Forma De Pagamento Eu Entendi O Plano De Carreira Eu Entendi La Forma De Pago Eu Entendi O Plan De Negócio Entendi O Que É Registro Então Agora Nós Vamos Para Negociação Então Agora Nós Vamos Para Negociación E Negociação É Muito Pessoal Muito Pessoal Do Consultor Eu Não Vou Aqui Dizer Como Você Deve Fazer Por Por Exemplo Vou Dar Vou Falar Aqui Para Você Sobre Várias Situações A Pessoa Ela Pode Por Exemplo Pegar Um Cartão De Credito Pode Ou Não Pode Ela Pode Por Exemplo Pegar Dinheiro Emprestado No Banco Essa Pessoa Pode Prestar Dinheiro Del Banco A Pessoa Ela Pode Pegar De Pente Vender Um Bem Que Ele Tem Para Comprar O Combo De 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 Pente La Persona Puede Vender Alguna Cosa Que Tiene En Casa Para Comprar Su Combo Tudo Isso Aqui São Maneiras De Você Negociar Com As Pessoas São Maneiras De Poder Negociar Com La Persona O Que Que Eu Não Te Aconselho A Fazer Que Você Pague Para Ele Porque Se Pagar Para Ele Ele Não Vai Dar O Mesmo Valor Quanto Se Tivesse Esforçado Para Comprar Combo Que Quando Ele Se Havia Esforçado Para Comprar Combo Eu Sei Que Você Tem Dinheiro Para Emprestar Para As Pessoas Eu Sei Que Tu Tienes Dinheiro Para Prestar A Las Personas Se Perguntar Para Tsunoda Se Eu Já Fiz Isso Já Emprestei Dinheiro Para Combo Se Tu Preguntas Que Tsunoda Ya Hizo Eso Para Prestar Dinheiro A As Personas Sim Eu Já Fiz Muitos Sabe Aconteceu Com Todos Es Empréstimos Que Eu Fiz Sabes Lo Que Pasou Com Todos Os Préstamos Que Hice A Maioria Das Pessoas Não Voltaram Mais A Negócio La Maioria De Las Personas Ya No Volvieron Al Negócio Não Falaram Mais Com Com Migo Perdi Amigos Perdi Amigos E Perdi Pessoas Para Negócio E Perdi Personas Para Negócio Então Se A Persona Não Tem Dinheiro Para Entrar Al Negócio Ele Tem Que Se Virar Ele Tiene Que Arreglar Selas Ele Tem Que Dar O Je De Porque Se Ele Não Consegui No Minimo Ele Continua Tenho Amigo Ou Teu Cliente Ou Indicador De Possíveis Clientes E Assim Sucessivamente Mas Não Caia Na Tentação De Querer Dar Combo Para Ele Isso Lembra A História De Uma Da Aquela História Da Borboleta Mariposa Que Ela Ficava Dentro De Seu Cazulo Que Ele Quedava Dentro De Su De Su Costra De Su Pupa E E havia outra pessoa que estava vendo e estava vendo como a mariposa fazia o esforço para sair de sua pupa. Sentiu pena da borboleta lá dentro do casulo, foi lá com o tesouro e cortou o casulo. Viu que estava sofrendo a mariposa e queria ajudá-lo com uma tijera e ele cortou a pupa da mariposa. Só que ele não entendeu que a borboleta estava dentro do casulo, fortalecendo as suas asas. O que ele não sabia é que a mariposa estava dentro da pupa, fortalecendo as suas asas. Porque quando ela definitivamente rompeu o casulo, ela teria forças para voar. Porque a mariposa, uma vez dentro da pupa, ia agarrar as forças e com essas forças ia romper a pupa. E quando ele rompeu o casulo, a mariposa não conseguiu voar realmente. Quando ele interfiriu no que é a força da mariposa dentro da pupa, ele não tinha as forças para voar. É isso que nós fazemos quando a gente quer pagar o combo para um consultor. É isso que nós fazemos quando nós pagamos o combo para o nosso consultor. Ele precisa entender que todo esse é um processo de fortalecimento desse consultor. Ele tem que entender que esse é o processo que ele tem que viver para fortalecerse, para que ele fortaleça o consultor, para que ele aprenda a força de dar valor ao esforço que ele está buscando para conseguir entrar no negócio. Para que ele se dê de conta e dê valor ao esforço que está buscando para poder ser consultor. As 10 técnicas de vendas, elas estão num vídeo no YouTube. As 10 técnicas de vendas estão no vídeo no YouTube. Elas servem para você vender produtos, serviços ou negócios. Isso te serve a ti para poder vender produtos e serviços e negócios. Então você pode acessá-la no canal. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E agora, eu quero fazer uma espécie de jogo das objeções que é o que normalmente acontece dentro de um processo de venda. É lógico que, eu não sei se dá para abrir aqui as perguntas e respostas, mas a gente pode fazer um bate-bola num outro momento, talvez. Mas que fique registrado aqui que esse processo de fechamento, ele vai te ajudar e muito. Você precisa testar uma de cada vez. Agora queremos utilizar ou fazer... Não sei se temos a opção de poder fazer uma conversação ou um exercício de objeções. Então, o importante é que você comece a testar uma de cada vez. Vá sentindo segurança de cada vez. Uma de cada vez. Não precisa testar todas de uma vez. O importante é que você faça a prova uma por vez. Não precisa fazer todas as técnicas de uma só vez. Necesita ter prática e confiança. Na medida que você vai gostando, aí você aplica uma outra, aí aplica uma outra, e aí você vai ganhando mais consciência. Você pode usar apenas um grupo de fechamento, ou você pode usar apenas três ou quatro. Não necessariamente você vai usar todas as dez. Eu vou te falar uma coisa, tá, campeão? Eu usava essas técnicas para vender produtos que muitas das vezes eram muito caros, bens duráveis. Eu utilizava essas técnicas para vender produtos que eram muito caros e que não se podiam adquirir fácil. E outra coisa importante. Produtos que nenhum cliente estava querendo comprar. E algo muito importante. Vender produtos que nenhum cliente queria comprar. E outra coisa importante também. Nós saímos da casa dessa pessoa depois de duas horas de quebra-objeções, quebra-objeções, quebra-objeções. Depois de duas horas, a gente sai com cartão, com cheque, com pedido assinado. E nós, depois de utilizar todas essas técnicas, por duas horas, começar a responder objeções, utilizar tudo, saímos com uma hoja de registro, um talão de pedido, e saímos com êxito. Hino-Dé. Hino-Dé tem produtos muito baratos, populares. Hino-Dé tem produtos muito baratos, populares. Os combos são muito baratos, são muito acessíveis à grande massa da população mundial. Os combos são muito acessíveis, são muito populares para a maioria da gente e a maioria da população. Eu tenho certeza que você não vai ter necessidade de ter que usar todas essas técnicas. Eu tenho a seguridade que você não vai utilizar todas as técnicas de CESE. Mas eu estou te preparando para o mais difícil. Mas eu estou te preparando para o mais difícil. O fácil você já vai conseguir, eu tenho certeza. O fácil você vai conseguir, eu tenho a seguridade. Mas quando você encontrar um cliente difícil, lembre-se das técnicas de fechamento. E antes de entrar para as perguntas e respostas, porque a tal linha aqui já permitiu que ela vai abrir um espaço, eu queria deixar para vocês um legado. Mas antes de poder continuar e abrir o que é a conversação e o exercício, quero aqui ter aqui umas palavras para vocês. Filosofia do sucesso foi escrita por Napoleão Hill. La filosofia do sucesso foi escrita por Napoleão Hill. Eu gostaria que vocês um dia pudessem interiorizar essa filosofia na sua vida. Eu quisiera que vocês puedan um dia interiorizar toda essa filosofia em sua vida. Porque eu sei que a vida de um vendedor não é fácil. Porque eu sei que a vida de um vendedor não é fácil. Eu sei que a vida de um profissional de marketing de rede é de altos e baixos. Porque eu sei que a vida de um profissional de marketing de rede é uma vida de altos e baixos. É uma vida que necessita de automotivação. É uma vida que necessita automotivação. E mais do que você ter que fazer as coisas, e mais do que você tenha que fazer as coisas, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Você tem que ter uma mentalidade muito forte. Aquela mentalidade que você se prepara antes da guerra, antes do combate, antes da luta. Uma mentalidade que você se prepara antes da guerra, antes da luta. Aquela mentalidade que você comemora na vitória, comemora na glória. Uma mentalidade que você festeja na glória, festeja na vitória. Mas também aquela mentalidade que você tira várias lições quando você não consegue um cadastro, quando você não consegue uma venda, quando você está triste. E também festejar quando você não consegue, se dá de conta, ganha experiência quando você não se faz um prospecto, você não se faz uma venda. Então eu quero deixar essa filosofia, porque ela vai trabalhar você o antes, o durante e o depois. E aqui eu te deixo essa filosofia para que você possa utilizarla antes, durante e depois. de todo o processo do seu crescimento profissional no Grupo Rinodê. Em todo o processo de crescimento no Grupo Rinodê. Como um profissional e um líder de marketing de rede. Como um profissional e líder de marketing de rede. Eu quero ler aqui para você. Eu quero ler aqui para vocês. Essa é uma leitura muito forte. Reflete em cada palavra que foi escrita aqui. Ela foi traduzida de uma experiência de mais de 24 anos. Esta experiência foi traduzida de uma vida de mais de 24 anos. Napoleão Rinho fez uma pesquisa durante 24 anos para descobrir o segredo do sucesso dos homens mais ricos da sua época. Napoleão Rinho fez uma investigação de mais de 24 anos de homens ricos e exitosos em sua vida. E a maioria deles, em comum, tinha esses princípios. E a maioria deles tinha esses princípios em comum. Se você pensa que é um derrotado, se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Você será um derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo. Se não pensa, eu quero a qualquer custo. Você não conseguirá nada. Você não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir. A vitória não sorrirá para você. A vitória não te sorrirá. Se você fizer as coisas pela metade, se você fizer as coisas pela metade, você será um derrotado. Você será um derrotado. Nós descobrimos neste mundo. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. Que o êxito começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado. Se você pensa que é um malogrado. Você se torna como tal. Você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada. Se você ansia de chegar a uma posição mais anhelada. Deve, antes de obter a vitória. Deve, antes de obter a vitória. Dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Obtener a convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa. A luta pela vida nem sempre é vantajosa. Aos fortes nem aos espertos. Ni aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde. Pero tarde ou temprano. Quem cautiva a vitória. Quem cautiva a vitória. É aquele que crê plenamente. É aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Meu nome é Eduardo Tsunoda. Imperial Elite. Estamos juntos. Itaí Doshin. Meu nome é Eduardo Tsunoda. E sou Imperial Diamante Elite. Eu sou um sonhador. E sonhador não desiste nunca. Eu sou um sonhador. E um sonhador não desiste nunca. Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Oi, você. Meu cachorro quer participar aqui da nossa mentoria. Então, eu estou aqui participando. Não tem problema. Estamos juntos. Não tem problema. Eu estou aqui participando. Nós temos duas perguntas. Eu vou tentar. Uma é do internacional aqui para nós. E a outra aqui do Brasil. Mas acredito que vai ser bom para os dois. Nós vamos fazer as duas perguntas que fizeram em chat para Tsunoda, para que ele possa responder a nós. A Janina perguntou. Ela tem uma pessoa que se diz interessada, mas nunca toma a decisão de realmente fazer o negócio. Fechar. De pagar o compo. Aquela pessoa que fica enrolando. Aí ela está perguntando o que fazer nesse caso. A pergunta de Janina, como vocês podem ver em chat, é uma pessoa que está dizendo que sim está interessada, mas de verdade nunca toma a real decisão de fazer o negócio. Essa foi a pergunta para Tsunoda. O que fazer nesse caso? Eu gosto muito de usar História Intimidante nesse momento. História Intimidante, você vai traduzir, não é, Thaline? Jona, continue aí. Ele trabalha. Eu gosto muito de usar História Intimidante para esses casos. Por que História Intimidante? Porque eu acredito que... Ah, tem que ligar o microfone dele. Ah, sim, sim. O microfone dele. Ele o desabilitou. Um ratito. Agora sim. Vamos lá, Ronald. Vamos, vamos. Eu gosto muito nesse caso de falar da História Intimidante. Eu gosto muito de usar História Intimidante. Porque nesse momento você precisa mostrar para ela, através das emoções, que no grupo Rinodê, o que você faz em um mês equivale a um ano no mercado tradicional. Porque tem que darse de conta que em Rinodê, o trabalho que se realiza um mês, ele, no mercado tradicional, o faria em um ano. A cada um mês que ela atrasa a entrar na Rinodê, é um ano, é um ano no mercado tradicional que ela deixa de evoluir. O crescimento que vai ter em Rinodê é igual a um ano que ele obtendria em um ano de trabalho no mercado tradicional. Então você precisa ter postura. Então você precisa ter postura. E falar para ela assim, eu entendo que você não tomou a decisão ainda por seus motivos. E você tem que falar à pessoa desta maneira. Você não tomou a decisão porque tem esses motivos que você me comentou. E seus motivos ainda não são fortes o suficiente para você tomar a decisão de começar realmente esse negócio. E seus motivos não são fortes como para você começar o negócio. Agora eu posso usar outra técnica também, chamada venda perdida. Mas também pode utilizar outra técnica chamada venda perdida. Talvez eu não esteja sendo muito convincente. Eu esteja falhando com você para a gente começar esse negócio. Porque eu acho que se você entendeu esse projeto, eu, se fosse você, começaria agora. Mas eu acho que eu estou sendo muito fraco para você. Talvez eu não estou explicando de boa maneira. Ou não estou fazendo que você possa tomar a melhor decisão. Porque se eu estivesse em sua posição, eu já teria tomado a decisão. Eu acho que eu estou sendo muito incompetente. Porque eu não estou conseguindo mostrar para você para você começar agora. Eu acho que eu estou sendo muito incompetente para poder te mostrar e poder te explicar bem esse negócio. Porque no mesmo dia que eu mostrei o plano para você, eu mostrei para o José. Porque no mesmo dia que eu mostrei o plano para você, eu mostrei também para o José. E o José já bateu prata. E o José já é prata. E eu queria muito que você também tivesse como prata. Mas eu não estou conseguindo te convencer. Me desculpa. Mas eu não estou conseguindo te convencer. Desculpa. Mas eu estou aqui. Eu vou seguir com o José. Mas eu estou aqui. Já consegui com o José. Então, eu poderia usar essas duas técnicas com essa situação de essa pessoa que está indecisa. Mas eu utilizaria essas duas técnicas para essa pessoa que está indecisa. Taline. A venda perdida é a melhor, né? É forte, né? Vamos lá. A segunda pergunta é da Eliane. A Tsunoda, grande líder e excelência. Se fosse para aplicar uma técnica para esses momentos que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que ela deve estar falando da pandemia, né? Porque hoje também a gente tem tido aquelas objeções. A grande objeção que não tinha antes, que agora virou. Vamos esperar esse momento passar. Mais ou menos assim. Traduzindo. A pergunta da Eliane e no chat que podem ver. é uma técnica para a objeção, para os tempos que estamos vivendo no dia de hoje. Por exemplo, a pandemia. Eu poderia usar nesse momento o processo de eliminação. Eu utilizaria nesse momento o processo de eliminação. Eu falaria assim para... Ronald, eu sei que você está com medo devido à pandemia. Eu sei que para você começar um negócio novo, num momento de incertezas, é muito difícil. Eu sei que você tem muitos problemas. E em pesar de cero, tem muitos problemas. Agora pensa comigo. Vamos pensar juntos. Já aproveitando para usar o vou pensar também, né? Já também, né? E aproveitando para usar o método vou pensar. Vou pensar. Vamos pensar juntos. Olha só. Vamos pensar juntos. Olha. Vamos pensar em montar um negócio como restaurante. Vamos pensar um negócio como montar um restaurante. Nós podemos pegar a técnica do que de Wellington e colocar os bons motivos para o restaurante. Podemos utilizar o método do que de Wellington e podemos começar a colocar os benefícios positivos e os negativos. E os negativos. Agora a pergunta é... Tem como a gente começar um restaurante numa pandemia? Agora a pergunta é... Como podemos começar o negócio na pandemia? Não dá. Restaurante não dá. Restaurante não dá. Vamos então pensar num... Num supermercado. Agora pensemos em montar um supermercado. Você topa montar um supermercado? Você pode montar um supermercado? Você tem dinheiro? Tienes dinheiro? Existem pessoas dispostas a trabalhar para começar um supermercado? Existem pessoas que estão dispostas a trabalhar em... Lembre-se que estamos numa pandemia. Recuérdese que estamos numa pandemia. Você teria como sair na rua para contratar mão de obra? Você estaria disposto a sair na rua para contratar mão de obra? Onde estariam os fornecedores? Onde estariam nossos proveedores? Observe que eu já estou fazendo duque de Wellington também. E observe que estou fazendo duque de Wellington também. Não é fácil. Não é fácil. É um pouco mais difícil estar nesse mercado. Não. É muito mais difícil estar nesse mercado. Vamos pensar no grupo RinoD. A ver, pensemos no grupo RinoD. Você precisa montar alguma estrutura física? Você precisa montar uma estrutura física? Grandes investimentos? Grandes inversões? Contratação de mão de obra? Contratar mão de obra? Marketing? Marketing? Fazer promoções? Hacer promoção? Entregas? Entregas? Não. Não, não precisa. Está tudo pronto. Já está tudo listo. Eu só preciso fazer o que, então? Então, você só precisa fazer algo. Ser o principal responsável para criar um canal de fidelização de clientes para o grupo RinoD. Ser responsável de realizar um canal e um círculo de fidelização de clientes. Eu preciso necessariamente sair de casa? Não preciso necessariamente sair de casa? Porque eu consigo fazer através do home office? Porque eu consigo fazer isso através do que é o escritório de... Mas tem que entregar os produtos para a venda para o cliente que comprou? Mas tenho que entregar produtos quando o cliente comprou? Aqui no Brasil temos e-commerce? Aqui no Brasil temos e-commerce. Está muito fácil. Está muito fácil. Então, você prefere ir para o mercado tradicional? Ou começar o grupo RinoD? Agora, você decide ir para o mercado tradicional ou fazer RinoD? Ou ou? Ou ou? Então, eu trabalhei o processo de eliminação. Vou pensar. Eu passei aqui também o Duque de Oeliton e o ou ou. Aí, utilizamos os três métodos. Não sei se ajudei aí, Taline. Sim, sim. Muito bom. Muito. A última pergunta, Janina. Muitas pessoas ingressam ao negócio. Mas não fazem. Existe alguma técnica para que essas pessoas façam o negócio? Então, nós estamos falando de técnica de fechamento de venda de produto e cadastro das pessoas. Isso é o que eu mostrei agora com foco nesse treinamento. Agora, quando nós falamos de fazer rede, como fazer a pessoa desenvolver, aí é um treinamento que eu uso muito, que é o ABC, né, Taline? É um trabalho de rede. Isso. Jona? Jona? Perdão. A verdade é que eu esqueço que eu estou no Internacional. Taline, pode traduzir ou você perdeu? Me perdi. Zunoda falou, chicos, que hoje foi um dia para falar de cierre, ajudar as pessoas a tomar a decisão de fazer. Agora, para a outra parte, que seria essas pessoas que querem de verdade o negócio, é outra técnica que se chama ABC. O que pode ser? Então, o ABC é uma metodologia que a gente usa dentro do conceito de que precisamos conectar imediatamente, no mínimo, duas pessoas abaixo dele. Então, essa pessoa... Ah, sim, vamos lá. Então, o método ABC é um método que ajuda a incorporar a pessoa de uma vez ao sistema, depois de fazer o cierre. Então, por exemplo, já estou aqui, fiz o cerre, fiz o fechamento. Então, o fim do fechamento, eu já pego uma lista de nomes. Então, estou aqui, fiz o cese, e faço uma ficha e começo a fazer a lista de nomes. Eu já começo o processo de treinamento e capacitação dessa pessoa, já através do ABC para mostrar plano. Uma vez feito isso, eu começo a utilizar o método ABC e começamos a fazer o que é o trabalho com o nosso prospecto. Eu já quero mostrar plano para os prospectos dele. E tenho que começar a mostrar os planos aos prospectos dele. Porque essa pessoa que acabou de entrar, ela não sabe falar nada, não entende nada do negócio ainda. Porque a pessoa que acaba de ingressar ao negócio não sabe do negócio, não sabe falar de nada. Então, eu preciso ajudar a essa pessoa a meter logo duas pessoas. Então, eu preciso ajudar a a pessoa, a ajudar de uma vez a duas pessoas. Aí eu começo o processo de um para dois. Eu faço ele logo o Master. Aí eu começo o processo, o método de um a dois. E aí chegamos ao Master. Eu vou pegar esses dois que não sabem nada também e vou ajudar a meter quatro. Então, essa primeira pessoa que entrou aqui, ele nem sabe fazer o negócio, mas já tem, no mínimo, seis pessoas abaixo dele. E aí vemos que a pessoa que ingressou e não sabia fazer o negócio, já depois, sem darse de conta, tem seis pessoas como mínimo. E a pergunta é... E a pergunta é... As pessoas nesse negócio vão fazer pelo desejo de ganhar... As pessoas que já estão no negócio, vão fazer o negócio por o desejo de ganhar? Ou pelo medo de perder? Ou por o medo de perder? Porque esse um... Porque esse um... Porque esse um... Já tem uma equipe de seis. Já tem uma equipe de seis. Se ele parar... Se ele parar... Você tem seis. Você tem seis. Você está preocupado com um que parou ou com seis que querem fazer? Você acha que esse um vai parar sabendo que tem seis se ativando abaixo dele? Você acha que esse um vai parar tenendo seis pessoas ativadas debaixo dele? Essa é a técnica ABC. Essa é a técnica ABC. Listo. Alguna pergunta a mais? Alguém tem alguma pergunta? Última. A Lourdes está comentando aqui, Tsunoda, que ela mencionou que você, como patrocinadora, oferece ajuda, mas tem algumas pessoas que não dão valor a essa ajuda. Você teria algum ponto para melhorar nessa colocação dela aí? É o processo de ajudar as pessoas a tomarem decisões que serão para elas mesmas, né? Esse é o processo de fechamento. O processo de fechamento, decíase, é diretamente o processo de ajudar a pessoa a tomar uma decisão que ajude a ela mesma. Agora, faça a seguinte pergunta. Se ela fechou para ajudar e não está ajudando, por que ela fechou? Agora, faça esta pergunta. Se ela tomou a decisão de fazer o negócio, que se pergunte por que tomou a decisão de fazer o negócio. Porque é uma coisa assim que eu estou falando para você. Se eu me comprometi em te ajudar a fazer o negócio, eu peguei agora, você se cadastrou. Agora, você pensa que se eu me comprometi a ajudar a fazer o negócio, e já fez o registro? E aí eu volto ao treinamento que eu dei agora. Existem pessoas que vão ajudar, mas existem pessoas mescárias. Agora, você tem que darse de conta que dimos a capacitação, mas também tem que darse de conta que há pessoas que querem ajudá-te e pessoas também que são mescárias. Será que eu fechei o teu combo só para ficar com os pontos? Será que eu te... Eu acabei o prospecto e só foi para ficar por meu benefício próprio? Ou foi porque eu queria fazer essa pessoa fazer o negócio para ajudar? Ou era para poder ajudá-te e para fazer que tu tenhas resultados? Estamos respondendo a pergunta da moça aí? Estamos respondendo a pergunta da moça aí? O seu patrocinador, você vê o seu patrocinador como realmente uma pessoa que quer te ajudar? Ou ele só queria seus pontos quando ele te cadastrou? O seu patrocinador está realmente ajudando-te? Ou só ele queria seus pontos no momento de registro? Isso é difícil porque eu não posso, digamos assim, poxa, se a gente trouxe você para Rinodé, é porque a gente tem uma missão com você. É muito difícil responderte isso. Pois que se a pessoa te uniu a Rinodé foi para que tu tenhas resultados e que te ajudem. Agora, se você não está tendo apoio nenhum, vou te dar uma dica. Pois se tu não estás tendo nenhuma ajuda, te vou te dar um tip. Não permita deixar de realizar teus sonhos por causa de uma pessoa. Não permita deixar de luchar por teus sonhos por causa de uma pessoa. Se você quer ajuda. Se você precisa de ajuda. Hoje você precisa de ajuda, na verdade, mais de informação do que alguém presencial com você. Você precisa de ajuda mais ajuda antes de precisar de uma pessoa que esteja de forma presencial para você. Você pode buscar o seu upline, o patrocinador do patrocinador dele. Até você achar alguém que possa te dar as devidas orientações corretas. Você pode buscar um upline que seja o patrocinador do seu patrocinador. Ou buscar uma pessoa ascendente até conseguir uma pessoa que te possa ajudar e resolver alguns problemas. Mas você precisa de motivos para que a tua linha ascendente também olhe para você e fale, se essa mulher é uma guerreira, é uma campeã, vamos ajudá-la. Mas você precisa de mostrar que realmente precisa de ajuda. De mostrar que você é uma campeã, que é uma luchadora. Você está ativa? Você está nas lives? Você está vendendo? Você está cadastrando? Você precisa fazer barulho porque alguém vai te enxergar? Você está ativa, você está participando nas presentações, você está sempre ativa, aportando e mostrando nas capacitaciones que você tem resultados. Você precisa fazer com que a tua linha ascendente perceba que você tem um sonho, um desejo muito forte e ardente. Necesitas demonstrar e demonstrar a tua linha ascendente que você tem um deseo ardente de fazer o negócio. É um negócio de ajudar as pessoas a realizar sonhos. Este é um negócio de ajudar as pessoas a que realicem seus sonhos. Ok? Taline! Ok, muito obrigada, muito obrigada. Chicos, nós vamos tentar responder perguntas que têm a ver com o tema, certo? Por isso, perguntas que não têm a ver com o tema, não vamos responder no dia de hoje, certo? Para os demais, nós vamos tentar responder perguntas que têm a ver com o tema que foi proposto no dia de hoje, né? E outras oportunidades, novidades por aí, a gente pode estar abordando outros temas junto com o Tsunoda, que é uma pessoa que tem uma grande carga aí de sabedoria dentro do negócio. Então, se não temos mais outras perguntas relacionadas com o tema, eu gostaria de agradecer, Tsunoda, pela sua disponibilidade de estar conosco. Agradecer a todos vocês que se dispuseram também a aceitar o desafio de estar qualificado, estar aprendendo mais no dia de hoje. Gratitude ao Imperial Elite Tsunoda, certo? Por se disponer de estar conosco nesta tarde de domingo. Sabemos que tem pessoas por todo o mundo que fazem parte do seu equipo, que estão aqui conosco, inclusive conectados também. E a você que se dispôs também de estar cumplindo o desafio para estar participando desta capacitação dia de hoje, certo? Então, a todos que podem, agora aí em suas pantalhas do YouTube, Jono, se pode acender a sua câmera para que você também faça parte da foto, certo? Que está aqui. E para você que está aí também, saca um print agora dessa foto final para que você possa colocar no seu Instagram, no seu Facebook, marcar aí o nosso Imperial. Qual que é o seu Instagram, Tsunoda? Para o pessoal marcar você lá. Vamos lá. É o arroba treinador, underline Tsunoda. Então, se aí, marquem o Instagram, arroba treinador, em português, underline traço Tsunoda, certo? Aí agora, Tsunoda, se puder tirar a tela aí para a gente poder passar aí na fotinha bonitinho. Todo mundo, Ronald, apareça aí na foto. Vamos todos tirar uma foto em cinco, quatro, três, dois, um. Aí está. Muito obrigada, Tsunoda. Muchas gracias. E vamos para a próxima. Obrigada, obrigada, obrigada. Bendiciones. Felicitaciones. Obrigado, Ronald. Muchas gracias, Ronald. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Ricardo. Valeu, Taline. Beijão. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.